Só Ele é digno de toda adoração Só Ele é digno de toda adoração Só Ele é digno de toda adoração Ouve povo de Deus, volta-te para Ele Pois só Ele é Deus, Ele é o único Senhor Ouve, oh Israel Nosso Deus é o único Senhor Lembrados de louvor a Ele, diga Alleluia Recebe as palmas, Senhor Recebe as canções, Senhor Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor Só Tu és digno Tu és tremendo, Tu és tremendo Todo poderoso Deus Tu és tremendo Tu és tremendo, Tu és tremendo Todo poderoso Deus Tu és tremendo, Tu és tremendo Tu és tremendo, Todo poderoso Deus Israel Como Abraão creu que seria pai de uma multidão Você crê Você crê? Você crê? Como José que teve forças pra pegar as suas irmãs Perdoe Como Moisés Como Moisés Eu vou marchar e uma se abrirá Como Miriam Do outro lado vou dançar Como Josué Bem alto vou gritar Tu és tremendo, Tu és tremendo Tu és tremendo Todo poderoso Deus Tu és tremendo, Tu és tremendo Tu és tremendo, Tu és tremendo Todo poderoso Deus Estás tremendo Como Gébora Vou despertar o povo para guerrear Desperta a Gébora Hoje eu E só trezentos homens eu vou derrubar Como navio gigante eu vou derrubar Como rei David com toda força se livrar Como Salomão verei a tua chequina Tu acendendo, tu acendendo Tu acendendo todo poderoso Tu acendendo, tu acendendo Tu acendendo todo poderoso Te farei Como Josias o altar da adoração vou restaurar Como Isaías toca-me com as verdes do altar Como eu sei que eu não vale e vou profetizar Como Daniel e seus amigos não vão me curvar Como João Batista o caminho do Senhor vou preparar Tu acendendo, tu acendendo, tu acendendo Todo poderoso Deus Tu acendendo, tu acendendo Todo poderoso Deus Tu acendendo, tu acendendo Todo poderoso Deus Todo poderoso Deus de Israel Aplauda Ele Todo poderoso Todo poderoso